E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou indicar para vocês um novo aplicativo com limite mínimo de saque bem baixo e também super fácil para você conseguir alcançar a pontuação necessária para saque desse aplicativo sem precisar convidar ninguém. E também vou aproveitar e indicar outro aplicativo para vocês que paga direto. Se você ainda não fez o download desse aplicativo, eu tenho certeza que você vai fazer. Eu recebi um pagamento dele e vou mostrar a prova para vocês. Antes disso, eu peço para que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro. Meus amigos, o nome desse primeiro aplicativo é Tap2Earn. Se vocês quiserem, além do link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, eu vou mostrar para vocês o ícone dele e também o nome, caso vocês queiram baixar diretamente na Play Store. Ainda não tenho prova de pagamento dele, mas eu vou aproveitar para indicar porque eu achei muito boa a questão de saque aqui do aplicativo. Nós temos o valor mínimo de saque de 20 centavos, 40 centavos de dólar e também 1 dólar. Além disso, nós podemos também sacar via Bitcoin através da Coinbase. Então são valores de saque super tranquilos e uma pontuação super fácil de alcançar. Então tenho boas expectativas sobre esse aplicativo aqui. Ele não tem muita frescura, é tranquilo de usar. Assim que você baixar o aplicativo e fizer o login, eu recomendo que logo em seguida você venha aqui embaixo e clique nesse ícone em Earn by Sharing App, ganhe compartilhando o aplicativo. E nessa parte aqui de baixo, você vai descer e nesse espaço aqui, você vai clicar em Enter Code e vai colocar esse código que você está vendo aí do lado, que é o código do canal, para já entrar no aplicativo ganhando 100 pontos. Se não quiser utilizar esse código, é só dar uma olhada aqui embaixo nos comentários para ver se algum inscrito deixou o código dele. Inclusive, você depois pode vir e comentar o seu código também. Aqui fica o total de cliques que nós damos no aplicativo e aqui é o saldo, que é a parte relevante para o nosso pagamento. Primeira forma de ganho é essa rosa aqui, clique em Let's Go. E aí a gente vai parar nessa tela aqui, que mais parece um copo de água, né? Vocês estão vendo uma ondinha. E a gente só precisa ficar clicando aqui na tela até que isso suba e chegue aqui até a ponta do copo, digamos assim. Estou clicando aqui com os dois dedos para ir o mais rápido possível. Cheguei aos 80 cliques. Agora é só clicar aqui em Reivindique seus pontos. Clicou, a gente vai assistir um anúncio. Em seguida, a gente já é direcionado para outra fase. Nossos pontos já foram adicionados aqui na parte de cima. Não é uma pontuação tão alta assim. A parte positiva é que tudo isso é ilimitado. Outra forma de você ganhar pontos, para não ficar precisando clicar aqui, é assistindo o anúncio. Então você vai clicar aqui, e aí sim pode ser que você ganhe uma pontuação um pouco maior. Eu recomendo que você utilize mais esse recurso. E aí quando os anúncios dessa parte se esgotarem, você pode ficar clicando aqui. Porque essa parte vai consumir mais tempo, né? Se você quiser entrar em contato com o suporte do aplicativo, caso solicite o saque, demore para receber, é só você clicar aqui nesse microfonezinho. E para você reivindicar o pagamento, obviamente é só clicar aqui embaixo nesse ícone verde. E assim que você atingir a pontuação que você queira sacar, é só clicar no ícone. Depois adicione seu e-mail e solicite o pagamento. Olha só, eu falei que ia mostrar para vocês. Esse aqui é o nome do aplicativo. Caso você queira pesquisar direto na Play Store. Tap to Earn. Esse segundo aplicativo que eu vou recomendar para vocês, eu já recebi dele várias vezes. Só que aqui eu estou esquecido no PayPal, como é que faz para mostrar pagamentos de um único aplicativo. Esse último pagamento eu recebi no dia 10 de dezembro, foi de apenas R$ 0,24 de euro, não é de dólar. Convertendo esse valor ao todo, eu recebi R$ 1,44. Eu sei que não é muito, eu poderia receber mais, mas eu quis solicitar logo, só para comprovar que o aplicativo realmente ainda estava pagando. Demorei para trazer aqui a prova para vocês, tá? De pagamento, mas estou falando hoje. O nome desse aplicativo é o Money Well. Ele é um aplicativo super conhecido. quando você for baixar na Play Store. Você vai ver a quantidade enorme de downloads que esse aplicativo tem. E pela quantidade de downloads, ele tem uma boa avaliação. Aqui nesse aplicativo, tem vários jogos que você pode baixar eles e jogar. E você vai ganhar por cada minuto jogado, tá? Esse aqui realmente vai te compensar por minuto. Vocês podem ver, tem aplicativos aqui, ó, que você vai ganhar 44 pontos por minuto, outros 52, 46, 64. Sempre vai variar. E também essa opção aqui dos aplicativos, eles se renovam praticamente que todos os dias. Aí você pode até falar, né? Haja memória de celular para utilizar tantos aplicativos. Pessoal, você não precisa ter pressa. Usa um aplicativo, ganha o máximo de pontos que puder, desinstala ele, instala outro novamente, para vocês continuarem ganhando pontos. Esse aplicativo já está aqui na Play Store, acho que mais de dois anos, e está pagando. Então ele não vai sair tão cedo. Quando você escolher o jogo, é só clicar aqui, ó, em começar a jogar. E aí você vai ser direcionado para a Play Store, para fazer o download desse jogo. Fez o download do jogo, vai ser criado um ícone na sua área de trabalho do celular. Só que é muito importante que você sempre comece jogando através do aplicativo do Moneywell. Você vai entrar aqui dentro, vai ver meus aplicativos, e vai clicar no ícone do aplicativo que você baixou, aqui, ó, dentro do Moneywell. Que aí sim, você vai receber a pontuação necessária. Outra parte muito importante que vocês podem ganhar vários pontos, é através de convite. E nesse tem uma particularidade muito interessante, que você vai ganhar 25% das moedas que seu amigo ganhar, né, da pessoa que você indicar. E o seu amigo, ele também vai receber 25% das moedas que você ganhar. E aí está a vantagem, por exemplo, de você entrar no aplicativo clicando no meu link. Porque vocês sabem que é youtuber, realmente tem uma facilidade, né, para conseguir indicação e acumular muitos pontos. E como vocês viram, eu já recebi vários pagamentos desse aplicativo, e você vai receber 25% de todos os pontos que eu ganhar também. Então assim, isso é uma ajuda mútua. Tanto é bom para vocês, quanto é bom para mim também aqui do canal. Então aproveitem, e se vocês quiserem, é só clicar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vai estar o link para você fazer o download desse aplicativo. Para você solicitar o saque, é só clicar aqui, ó, em transferências. Vai clicar nesse símbolo do Paypal. E aqui você pode solicitar tanto de R$ 1,49. Foi a solicitação que eu fiz, tá? Com a pontuação super baixa de apenas R$ 2.999. Já estou prestes a solicitar de novo até esse valor. Outros valores disponíveis para saque também são R$ 2,98. R$ 0,07, R$ 0,14, R$ 29, R$ 44, R$ 59,65. Você vai receber em euro, e o Paypal vai fazer essa conversão para real. Claro que aqui você vai precisar de muito mais pontos, de 109.600 pontos. Mas claro que é super possível, e a parte da indicação vai te ajudar para que você chegue nessa quantidade de pontos mais rápido. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ative o sino de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos, e agora, bora fazer dinheiro!